Vejam só essa imagem, gente. É, eu vou te dizer, cada uma que aparece, olha só o que aconteceu por causa de uma pizza que supostamente foi entregue queimada, gente, na casa de uma cliente em Divinópolis. Segundo a polícia militar, a mulher pediu a pizza por um aplicativo e quando o pedido chegou, ela alegou que estava queimada. A mulher entrou em contato com a pizzaria e o dono ofereceu pra ela duas possibilidades. Ela poderia trocar o produto ou receber o dinheiro de volta. A cliente então foi até a loja enquanto a funcionária do caixa estava, que está grávida, né, importante ressaltar, funcionária que está grávida, fazia ali o processo de devolução do dinheiro. A mulher arremessou um refrigerante de dois litros, olha lá, na direção da funcionária. Arremessou na funcionária, vocês estão vendo? Esse vídeo mostra o momento em que a bebida é atirada pela mulher de forma, assim, muito agressiva. Segundo a polícia, a cliente saiu da pizzaria e quando o dono do estabelecimento acionou a PM, ela já não foi mais localizada. Mas, gente, sério, tem pessoas que não se satisfazem, que querem reclamar, querem arrumar uma confusão pra vida. Porque não tem cabimento, já estava recebendo dinheiro de volta, né, o dono ofereceu de dar uma pizza pra ela que não estivesse queimada, enfim, mas não teve jeito. Agrediram as funcionárias. Vê se tem cabimento.